Só hoje que eu parei pra pensar Olhei bem fundo nesse teu olhar Mas me faltou coragem pra dizer Todo esse amor que eu sinto por você Nem que sentei perto do violão De versos eu compôs essa canção É simples, mas é só pra te dizer Que o amor da minha vida é você Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, eu não me pago Eu quero é que me veja agora Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, eu não me pago, eu quero é que me veja agora Galera massa de queimada nova na Bahia Meu parceiro é o Oliver, tamo junto Alô, Júnior do Parisão Tamo junto, hein Só hoje que eu parei pra pensar Olhei fundo nesse teu olhar Mas me faltou coragem pra dizer Todo esse amor que eu sinto por você Nem que sentei perto do violão De versos eu compôs essa canção É simples, mas é só pra te dizer Que o amor da minha vida é você Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, eu não me pago Eu quero é que me veja agora Posso ser seu marido, seu amante, namorado O que importa mesmo é ter você aqui do lado Nem que seja por um minuto ou só por uma hora Eu juro, eu não me pago, eu quero é que me veja agora Me veja agora Meu parceiro já tem ferreira, tô batido, moquem Galera massa do trato, aquela frase, hein Meu parceiro Jordani, pareguinha no frango, estourou E o nissone, olha e pique Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau